Vai, vez 1, 3, ó. Akatsuki, Akatsuki. Fala, galera. Voltando aí, Pior Geração, com mais um recorde de rap. Se gostaram do primeiro aí. Para a nossa alegria, esse adorador de rap. Esse aqui é bom, esse é boi. Me falaram que esse rap é bom, vamos ver. Pô, o famoso rap da Akatsuki. Eu sei que todo mundo aí já viu, a gente já viu, mas ele, o cara que não é fã de rap. Ele não viu de força a ver. Mas é assim, ele vai ver. Então é isso, então vamos ver agora o rap da Akatsuki. Foda play? Segue aí. Colecionando demônios. Parece até dois. É, igualzinho. Ah, meus tempos. Sétimo, Deus. Eu já repito, já. Boa, na moral, já, desde o começo. Boa. É nóis aí, Pau. Sabe o que é a boa, né? Boa, né? Homem. O quê? Coral. Inveja. Brabo, os caras. Tem inveja do Gil, meu. Intentível. Esse cara é muito bravo, mano. O que é? É. O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? É, olha. Pode rir, pode rir que você gosta, que você gosta Eu tô indo cedo Ah, moleque, eu sou foda também, meu Que arrogância, hein, pô Ódio Ódio Pode rir que você não gosta, não te arrepia, não? Ah, Vitor Acho que cara é um bravo Rapaziada, filho Não gosta Muito melhor que você gosta de suco Não gosta Não gosta Não gosta Prigil É, é Vai, esse é bom, né? Vai, vez um três, ó Akatsuki Akatsuki Não quer Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Akatsuki Vai, esse é bom que ele quer, né? É, é tudo Acho que pra mim deu Depois do Zé, você deu uma chatinha com a situação Essa foi a história dos caras É, né? O outro maluco esbordido, ela ficou de bumbum É, joga a bumbum Joga a bumbum Joga a bumbum Joga a bumbum Mais uma Maior podida, né? De todos É, mais ou menos Mentiu não mentiu, né? Na magra mentiu, né? O famoso last hit Deu o last hit? Pô, manda a de narutinho de novo Caralho Dá mesmo Cara, o Kizamo é incompreendido O Kizamo é incompreendido O Kizamo é muito forte É, mas ninguém acha que ele é fraco não Eu gosto muito do Kizamo Aca-su-ki Vai, 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 Miso Aca-su-ki Aca-su-ki Você não está gostando, pô? Ele está se segurando A vez eu vou pular ali Aca-su-ki 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 Pansou-ki Aca-su-ki O Kizamo é A Kizamo é A Tá-su-ki A W now Uma Amor A u Multi Faltam os outros membros. Parabéns, Nerd Hits. Mas é o 7 minutos. 7 minutos também, né? Qual é a mesma coisa? Acho que um é editor, outro é... Nerd Hits. É editor, né? Não sei. Não sei, pode ser. Aí tem muito Corrupt, né? Eu gosto. Gosto. Acho que eu ia falar um desconto, né? Caralho, louquei no game. Caralho, esse aí luta no coração. Caralho, esse rap fez. E apontado no coração agora. É, né? Olha aí. Essa aparição divina. Cara... Nossa, isso aí é assiste. Maneira de ver. Quase, tá? Quase, tá? Quase, tá? Na moral. Muito boa, tá? Ó, tá? Pessoal. 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 É um anjo, né, de hoje? Isso, eu era demais. Pô, esse aí não podia ser o primeiro a cair, cara. Não podia, não, né? Não podia, não. Vai pra compaça. Não podia ser o primeiro a cair, né, não podia ser o primeiro a cair, né? É porque ele tá falando do Nagato e tem o raio do Nagato, né? Tá doido, né? Ah, minha gaia, minha gaia. É o que tem um personagem comum, uma personalidade combina com ele, né, cara? Não, depois de sério não ia ser legal, não. Ó o bravo. Maneiro, né? O cara é foda. Quando foi o lugar fácil, perdeu o supermercado. É mais ou menos, né? Perdeu um braço. Aí perdeu o atalho do Sasuke. Não podia, né? Muito roubado aquela luta. Tá forte agora, né? Não, agora ele tá muito forte. Mas senti falta de um, hein? Senti falta de um. Hã? Senti falta de um. Orochimaru. Eles não botaram. É, mano, eu tenho que dar imagensinho, eu tenho que pegar um hypezinho. Eu não vou dar 10 por causa disso. Ah, você fala daquele cara que o Itachi botou pra correr na cara de tudo? Eu lembro desse cara, né? Eu tinha um cara desse, né? Acho que ele mexia com foda. Eu também sou a por causa do Itachi, né? Mestre, botou pra correr, pô. Eu não sei o que nem me referência. Eu sempre quis pegar o corpo do Itachi. Ele teve a chance. Ele teve a chance. Ele botou pra correr. Ele teve a chance. Ele disse que eu ia dar com o Sasuke. Nem o que nem. Nem esse, né? Tá boa. O que é que bota de novo? Dá replay? Bota... O que é que é isso? Ele fez parte femininau, pô. Que isso? Tinha avisado que só tem cara mau aqui, pô. Porque ele não era da Katsuki. Ele era de Konoha, né, RPG? O RPG, ele era de Konoha. Aí não vai da Katsuki, não. Isso é diferente dos outros Jets. E a nota? Não, vamos fazer ver os outros Jets. Não, esse não é. Mas a Katsuki só tem esse. A Katsuki é só esse, não tem hoje. É isso? É. Nota... Oito. Bom, pô. Oito, é bom. E pro cara que não gostava, né? É, filhadinho, hein? É, eu não fui fugindo, hein? Não fui fugindo do contexto dos personagens, que isso é importante pra caramba. Aí, ó, a crítica aí, ó. Qual que você mais gostou? Da Konan. Da Konan? Da Konan? Da Konan também, né? É, a boneca dela, hein? É, a do Sazuna, pô. O Sazuna é o meu personagem preferido da Katsuki, mas a Konan... Mas a Konan... O que você gosta do que ela, véi? Não, a buildão, caramba, o cara é o Jets. Da Zona? É, mas você não me deu, eu acho que é o cara. O Sazuna é gênico. O Sazuna é gênico. É isso. Injustiçado. Injustiçado. É? Não, isso aí é, meu. Outro que botava a minha do Moro de Maro. Eu botava a minha do meuzinho. Tá bom. Botava, botava, botava. Deixa eu continuar aqui. Vou até rebadir aqui. Vou entender qual partes mais gostaram. Vocês já conhecem o Rap, mas deixa escrito aí qual o personagem que mais gostaram do Rap e não do personagem. Então, apesar de eu gostar mais do Itachi, ali no Rap eu prefiro a parte do Crisano. É. Eu acho mais foda mais do Crisano. As duas partes que eu mais gosto é colocar aí a do Rizano e a do Pen. Ai, ai, ai. Cara, a do Pen foi maneiro, mano. A do Pen foi maneiro. Dei até uma pacada no meu coração quando ele falou. Depois da do Itachi do Crisano. Eu vou com o Kisame, eu acho que o Dob também ficou muito bom. É, também ficou bom mesmo. É porque ele é o primeiro. Ai, você vai vendo os outros e você até esquece dele, mas ele ficou muito bom também. Até a raiva do Kakuzos colocaram lá. É. É maneiro. Ficou realmente cada um, dois Raps com estilo. Até a parte do Zé que não tinha nada pra falar de conteúdo. É uma água, pô. Parejando-se no sangue. Uma bicho sem calda. Pra não chegar que quiser. Agora é um confetor assim, mano. Agora é um confetor. É um confetor. Então é isso, valeu.